A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos a ver el centro marcando la jugada ¿Te imaginas un Robertazo? Vamos ver se apuntam ao gol Viene Roberto, Roberto, Roberto Ojo que fortea, viene Que se infiltra, fortea Roberto Fortea com paciência Muito bem, bom movimento de Roberto Deja passar Rebut a pressão, acabou perdendo Boa acção do Real Madrid E a gol O balão para Roberto E a gol 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.